Oi, 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 oi gente Quem tá comigo nessa tarde linda? Quem vai aprender uma super peça comigo? Oi, equipe Santa Fé, quem tá comigo? E aí, já tem alguém? Manda um oizinho pra mim Oi, gente, tudo bem? Olá, equipe Santa Fé, todo mundo lá no escritório, lá em Guarulhos Da Santa Fé, minha mãe já tá aí Oi, Mônica, oi, boa tarde Equipe Santa Fé já lá posicionada, eu tô aqui no meu ateliê, aqui em São Paulo De onde vocês são? Hoje a tarde está nublado aqui em São Paulo Tá querendo ficar frio aqui em São Paulo, já tá estranho aqui Oi, Dellen Oi, Ana Cláudia Oi, Cristina Lima De onde vocês são? Manda um beijinho pra mim Fernanda Venezuela Olha que legal Hoje eu vou fazer uma peça muito linda, gente Oi, Mônica Oi, Mônica, os coraçõezinhos Olá Fernando de Curitiba Tá frio aí? Deve tá muito frio Vou mostrar pra vocês a peça que eu vou fazer Hoje, nessa super live, nessa tarde Pra gente ficar mais animado Olha só que linda a peça que eu desenvolvi pra vocês Poderem organizar Os lacinhos que a gente tem em casa Olha só Olha que fofura É um organizador de tiaras e lacinhos Vou mostrar pra vocês Nessa tirinha aqui É pra gente colocar os lacinhos, ó Olá, Priscila Tudo bem, querida? Boa tarde Ó, vamos colocar aqui, ó Os lacinhos Então cabem vários lacinhos Chiquitac, lacinhos Ó, vou botar aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? Tá mais um Porque aqui em casa tem um monte E nessa parte aqui Que eu fiz umas pregas, ó Cabem oito tiaras Tá vendo? Gente, quem puder compartilhar Essa live pra mim Pra todo mundo puder Puder ver Essa peça linda Que eu desenvolvi Vai ser muito legal Tá bom? Oi, Larissa Contagem Minas Gerais Eu adoro os mineiros Ó, tem gente da Itália Oi, Fabi Fabiola Ó, e aqui eu vou botar tiara Pra vocês verem Como fica bem legal, ó Aí cabem oito tiaras Nessa parte das pregas, ó Tá vendo, ó Vou botar outra aqui embaixo E além de ser, assim, uma peça Pra organizar Ela é muito vendável Tá? Porque ela ficou muito linda Eu tô usando as cores Candy Color Nessa peça aqui E a estampa da Anne e Dani De unicórnio Olha, ela é uma bailarina unicórnio, gente Pathy Elis Tudo bem? Pessoal da REND Oi, Ju Obrigada Ana Paula Macedo Arraial do Cabo Portugal As meninas de Portugal Ó, milhões de beijos Pessoal de Portugal A Polly já compartilhou Né, Polly? Ó, compartilhando A gente consegue bombar Mas a live Todo mundo consegue ver Ó, que peça legal E além dela ser super vendável Além da gente conseguir Organizar as nossas gavetas Cheias de laços De tiaras Não precisa só ter filha Mulher, não A gente tem neta A gente tem sobrinha E fica aqueles laços, né? A gente consegue vender Essa peça Num preço super legal Porque ela ficou muito linda E super fácil de fazer O molde tá aqui embaixo Eu disponibilizei o molde Pra todo mundo Poder fazer comigo Tá bom? E é super fácil Quem tá chegando Vai compartilhando Tá? Eu usei feltros, ó Candy color Nessa peça aqui O chiclete E a cola O branco Aqui atrás Forrobel Pra gente poder fazer Né, o O forro E a coleção Da Anne e Dani De unicórnio Olha que lindo Núbia Todo mundo aí comigo E ela é muito rápida Da gente fazer Adriana Chegou Oi Núbia Tudo bem? Ó, minha mãe já quer botar Lá na casa dela Porque lá também Fica laço Até, ó Até no banheiro A casa inteira Fica até na cozinha Tem laço lá Então deixa eu mostrar pra vocês O passo a passo Posso começar? Equipe Santa Fé E hoje Tchararará Quem ficar comigo Até o final Dessa live Vai ter Sorteio de recortes Da Kawai Cleonice achou lindo Todo mundo querendo fazer Além de organizar A gente consegue vender Essa peça linda Tânia Souza Olá Tânia E hoje tem recortes Sorteio de recortes Quem ficar comigo Até o final Mônica já compartilhou? Ó, então vou chamar pra vocês Na quinta-feira agora Às 4 horas A minha queridíssima amiga Karen Salustiano Que eu amo e de paixão Vai ter uma super live Com ela aqui também A Santa Fé tem várias aulas Pra vocês Que estão aí no feltro No artesanato Que gostam Érica chegou Todo mundo aí Todo mundo compartilhando Né, Fátima? Tá bom? Então deixa eu mostrar pra vocês Oi Adri Beijo Adri Adriana Lacerda Tá aí Ó, a Ana de Li Tá apaixonada Então eu vou começar o passo Tá? Porque ele é tão simples Que eu vou começar Vamos lá Então a gente vai precisar De O molde tá disponível Aqui embaixo Tá? Ó Baixe o molde Só imprimir E já começar a fazer Comigo Tá? Super fácil O molde é só Essa parte aqui Ó É só essa parte Da Do bórezinho Da bailarina Então eu vou precisar De uma vez Ele Na estampa Que você desejar Eu cortei Agora eu vou fazer Em outra cor Que eu achei Que ficou mais bonito Ainda gente Eu achei mais bonito Ó Eu fiz ele agora No azulzinho Tá? Ó Fiz ele no azulzinho Então eu vou precisar De uma vez no azul Estampado Que eu escolhi Do unicórnio Tá? Eterna arte Da Santa Fé Aí já vou colocando Aqui Certo? Eu vou precisar De uma vez No branco Pra gente colocar Bem embaixo Da estampa Pra Pra estampa Ficar mais linda Ainda Ó Como é que fica Mais linda Quando a gente Coloca o branco Ó Tá vendo? Quando a gente Coloca o branco Atrás Ó Sem o branco Dá Ó Com o branco Como ela já Dá um destaque Na Na estampa Tá? Então eu vou precisar De uma vez Estampa Uma vez O feltro branco Da Santa Fé Eu vou precisar De Uma vez O papelão Pode ser papelão Papel Paraná O que vocês tiverem Na sua casa O importante é fazer Que seja mais durinho Tá? Pode ser papel cartão 120 gramas Cola duas vezes Pra ficar mais durinho Uma vez Forrobel Pode ser manta também Eu usei forrobel Porque eu amo forrobel Então eu usei forrobel E o forrobel E o papelão Meio centímetro Menor Do que O molde Da blusinha Está já Escrito no molde Tá? Então Também Sem dúvida nenhuma Tudo certinho E pra parte Das costas Da bailarina Duas vezes Duas vezes O branco Pra não dar sombra No papelão Que vai ficar aqui Ó Então é uma peça Super branquinha A estampa Super em evidência O truque é Sempre colocar O branco Duas vezes E o branco Atrás da estampa Destaca a sua estampa Ok, gente? Isso são só dicas Tá? Pra vocês Então Eu vou passar A cola de silicone Fria Pra gente poder Ter mais tempo De colagem Porque a cola quente Ela cola muito mais rápido E a cola de silicone A gente tem mais tempo Aqui pra poder Brincar aqui Né? Se errar A gente Né, gente? Quem tá comigo Coração Nessa tarde Quem gostou Lindo, Fabiola? Ontem sua live Tava linda Hein, Fabiola? Amei Tá tudo bem O som? Tá tudo bem? Então eu vou lá Ó Silicone fria Handicola Colou Não solta mais Tá bom, gente? Olha lá Pessoal da Hande Aí comigo Então vamos passar Só aqui pra segurar Tá? Só pra segurar Eu tô colando As costas Os dois Feltros brancos Das costas Tá? Eles têm A mesma medida Só no meio Porque a gente Vai casear Tá? Só pra peça Ficar bem Pra ficar Pra gente Poder segurar Colei as costas Os dois Brancos Um forro abel Um papelão Então esse é o meio Da minha bailarina Já tá pronto também Então eu já posso Colocar aqui, ó Vou mostrar pra vocês Já vou centralizando Ele aqui Já vou colar, tá? Então eu vou passar a cola Agora aqui, ó No papelão Como ele tá Meio centímetro Todo ele A extensão A extensão dele Tá toda menor A gente tem que centralizar Ó Vou mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Ó Certinho E agora Vou colar A parte que é linda Da estampa Ó Como quando a gente Coloca o feltro branco Como dá um destaque Né? Então eu vou colar Só pra segurar Eu tô colando Com cola fria Porque Dá mais tempo Da gente Se errar Acertar, tá? Com a cola de silicone Ela é tão grande A peça também Que eu teria que colar Pum! Muito rápido E aí se errar, né gente? Já era Cola de silicone Ainda dá tempo Da gente acertando A peça Com carinho Tá dando pra ver? Ó Vou mostrar pra vocês Olha como ficou linda a estampa Gente Olha que unicórnios lindos Né? Quem não tem essa estampa ainda? Tem que ter Tem que ter Isso aí é desejo Desejo Né? Queria mandar um beijo Também super especial Pro meu parceiro lá Escoladefeltro.com.br Lá tem várias aulas Só esse ano Eu vou lançar Cinco projetos Muito especiais lá E fora os outros Que já tem lá Muito lindos Então todo mundo aí Conheça Tá? www.escoladefeltro.com.br Tem muitos moldes legais Também lá Muitos Aqui agora eu vou colar Aí a gente tem que centralizar Bem aqui ó No body Da bailarina Certinho E aí a gente Aperta com carinho Cuidado Ó Então ó como é que ficou Ó o sanduichão que ficou Ó Então ficou o sanduíche de Feltro estampado Feltro branco Forrobel Papelão Papelão Feltro branco Feltro branco Ó como é Ó como ficou encorpado Esse body Né? Top Né Larissa? Também acha Boa tarde Adriana Mira Tudo bem? Todo mundo chegando ainda Vamos compartilhar Pra mais gente ó Poder assistir essa live Vou mostrar de novo A peça pra vocês Olha o que eu tô fazendo Pra vocês hoje Olha que peça Linda pra guardar Tiaras E laços Esse Esse Organizador de tiaras E laços Agora eu tô fazendo De outra cor Ainda mais lindo E vocês aí em casa Podem usar a criatividade Tá? Me marca Marcela Cruz Marca Santa Fé Tá? Porque a gente quer ver Vocês fazer O mais Assim Porque a gente fica mais feliz É quando alguém faz A nossa peça Marca a gente Marcelo Olha como é que ficou A minha Santa Fé Olha que legal Da live Da Marcela A gente ama Tá? Quando o pessoal Faz as nossas peças Quem é professor aí Né? Minhas amigas A gente fica muito feliz Então agora Então agora Ó Eu vou colocar Uma fitinha Que eu escolhi roxinha Com poazinho Ó Tá vendo? Vocês podem escolher Vocês podem escolher também A fitinha de cetim Que vocês quiserem E eu vou colocar aqui Pra gente poder pendurar Na parede Que o importante É pendurar essa peça Pra gente poder organizar Os laços E ficar à vista Porque às vezes Aqui em casa Tem tanto laço Que às vezes A gente quer Um cor azul Nem sabe O que a gente tem mais Aqui em casa É tanta roupa Que tem como ir na Mulher é uma coisa Mãe de menino Deve ser mais prático Por isso que a gente Tem que se organizar Ó Aí coloquei aqui Vocês podem estar colocando Aquela argolinha Transparente Também dá um super Destaque na peça É que eu não tinha Aqui em casa Ok? Tá todo mundo aí? Então eu vou prender Aqui com dois alfinetes Ó E vou começar a casear Vou casear só um pouquinho Porque eu já tenho Uma peça adiantada Aqui, tá? Ó Eu escolhi fazer Com a linha dupla Porque como é uma peça Bem resistente Eu preciso de bastante resistência Eu fiz com linha dupla Tá? De costura normal Vamos lá Quem adora casear aí A gente deixa a argolinha Ó Vamos puxar A gente enfia Deixa a argolinha E puxa Ó Enfia Deixa a argolinha Os paulistas E puxa Enfia Deixa a argolinha E puxa Eu fiz com uma linha Mais contrastante Pra vocês Pra vocês poderem ver Meu caseado Tá? Deixa eu mostrar pra vocês A gente vê uma peça A gente vê uma peça dessa Já quer casear, né? E ela é super rapidinha de casear A gente pensa Ah, grande Não é É rápido, hein, gente? Outra coisa Eu não quero casear Tô com preguiça Cola quente Deixa eu colar aqui Deixa eu colar aqui um pouquinho De cola quente Pega aqui, ó Põe cola quente Vai fechando Vai fechando aos pouquinhos Tá? Sua peça Então, ó O importante é você fazer Tá? Quem gosta de casear Vamos casear Quem gosta Quem quer praticidade Não tá afim Essa peça dá pra fazer Tá? Então eu já trouxe A minha aqui adiantada Eu quero mostrar pra vocês A fofura que ficou Eu botei até minha etiqueta, gente Olha Essa aqui eu fiz azulzinho Essa aqui era verde, gente Desculpa Essa aqui é azul Olha que lindo, gente Olha que paixão que fica Toda caseada Né? Uma peça muito linda Quando eu falei assim Gente, eu tenho que fazer Uma live da Santa Fé Botei a minha etiquetinha Aqui do lado Sempre, sabe Coloque a etiquetinha de vocês Postem os seus trabalhos Tá? Todo mundo gosta de ver O artesanato é lindo Feltro, então Eu sou apaixonada Então agora Vamos pra parte da saia Que é super fácil Então vamos lá A saia Estão aqui as medidas O molde tá aqui assim Numa folha de sulfite Pra vocês, tá? Vocês basta imprimir Recortar As medidas vão estar Todas aqui dentro Pra você nunca mais Perder as medidas Certinho? Então a medida É do tule Deixa eu pegar aqui O meu tule Está aqui prontinho Que eu vou fazer juntinho Com vocês, tá? Ó O tule O tule Eu vou fazer ele roxinho Agora Tá? É um metro inteiro Tá? A largura toda Por 25 centímetros Então você compra Então você compra O metro do tule Corta 25 centímetros Você vai usar ele inteiro Ele tá dobrado aqui Tá? Tá dobrado Todo mundo entendendo? Super fácil Tá dobrado aqui, ó Ele tem um metro e vinte Eu até botei Um metro e vinte, ó Por 25 centímetros Então a gente vai já Fazer um alinhavo aqui, ó Tudo à mão Pra gente poder Puxar ele Pra fazer o O franzidinho, ó Só entra e sai com a agulha, ó Entra e sai com a agulha Pegando as duas partes, tá? Entra e sai Entra e sai Entra e sai Sem mistério também É um franzidinho Você pode tá fazendo na máquina Eu franzidinho de tule Eu prefiro fazer a mão Mas quem domina a máquina Que tem muita gente Que domina é craque Pode fazer também Então, ó Tá dando pra ver, gente? É só um Zig-zag na agulha, ó Sem mistério Tá? Quem não tiver o tule E quiser fazer de feltro também Não precisa ser Tão comprido assim, né? Uma medida tão grande Deixa eu mostrar pra vocês A linha que você for fazer Pega uma bem comprida, tá? Pra você poder ter espaço Aqui pra trabalhar Só franzir ele, tá? Ok? Ó Então eu vou precisar Desse franzido Três vezes Tá? Três vezes Pra ficar aquela saia linda De bailarina Bem encorpadinha Então agora Eu vou posicionar Aqui, ó No Na cintura Aqui da bailarina Eu vou prender Eu vou mostrar pra vocês Onde a agulha parou? Eu vou fazer um caseado Aqui pra Pra prender Ó Vou forçar Umas duas Três vezes Com a linha dupla Aqui, ó Por isso Que tem que deixar A linha bem comprida Pra gente poder trabalhar Ok? Ó De um lado Agora do outro lado A mesma coisa Visualiza bem Onde é que você Pra não ficar torta Essa saia Aí você enfia A agulha Lá do outro lado Também Vou enfiar aqui Pra mostrar pra vocês Ó Enfia a agulha Na linha, né? Do outro lado Que sobrou Aí você, ó Calcula Mais ou menos Mais ou menos não Certinho Assim, ó Pra não ficar torta E vamos costurar No 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 corpete Prontinho, ó Ok? Certinho Ó Tá tudo lindo Aí eu vou fazer mais uma, tá? Mas já tá Já tá adiantado Aqui A outra Minha saia Já está adiantada Peraí Pegar essa aqui Já está adiantada Eu já vou prender Ela é exatamente Em cima Da outra saia Aí onde eu prendi A outra saia Aqui Eu vou prender Exatamente Em cima Um pontinho Ó Vou lá Vou lá Do outro lado Prender O outro lado Vou enfiar A linha Na agulha E vou Prender Do outro lado Ó E vamos prender No mesmo lugar Exatamente, tá? Depois a gente Ajeita esse franzido Da saia Não é super fácil Gente Imagina Você pode fazer De princesa De princesa bailarina De branca de neve Cinderela Né? Ó Que legal Então Você pode botar Outra camada Tá? Pra ficar Três camadas Aí fica mais Tchan 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 ainda Mas aqui na live Eu vou botar Só duas Que já dá Um charme Todo especial Ok? Delícias Da Dani Então agora Vamos para o cinto O cinto É uma tira É uma tira De feltro Ó Uma tira De feltro Com Trinta centímetros Por dois e meio Ok? Oi Karen Ó Karen Salustiano Estará quinta-feira Aqui Às quatro horas Da tarde Numa super live Como eu dizia Uma super live Hein? Amiga do coração Aí a gente Vai colocar agora O cinto Bem em cima Aqui ó Gente Olha que colorida Que ficou Parece a jasmin Em unicórnio Ficou linda Gente Ai Unicórnio É super quente Colos Né? Ai gente Deixa eu ver Se esse aqui Que é o cinto Mesmo Não é esse o cinto Não viu? É esse o cinto Tchau Então vamos lá Botar bem em cima Aqui ó E agora é cola quente Tá pessoal? Tá Pessoal Já prendeu o cinto Sem mistério As medidas Estão todas lá Pra vocês Poderem fazer E arrasar Ó Que lindo Que tá ficando Certo? Agora Eu vou pra parte Das tiras Dos laços Ó Essa tira Pro tic tac Pra as presilhas Né? Pra elas poderem Ficar aqui Então a gente vai Posicioná-las É bom Ficar bem No cantinho Tá? Bem no cantinho Gente Quem tiver alguma dúvida É só rever a live Ok? A live Vai ficar Disponível Também Cola quente Aqui na pontinha Vamos colar Lá no cinto Ó A Essa fita Da tiara Da Dos laços E agora A fita Da Da tiara A fita Da tiara Ela é mais comprida Ela é 60 cm Por 2,5 Tá tudo escrito Pra vocês Aí eu fiz Várias Pregas As pregas Tem 3 cm Aqui ó Eu vou abrir Eu vou abrir a prega Pra vocês verem É só dobrar E quando chega Aqui ó Tá? Uma Aí chega Acaba a outra Acaba a outra Acaba a outra 3 cm Aí eu vou colar Tudo com cola quente Também Você pode estar costurando Mas eu vou colar Tudo com cola quente Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui Então eu preciso colar Só um pouquinho De cola quente Aqui em cima Só um pouquinho Porque a tiara Vai ter que entrar Tem que ter espaço Pra tiara Poder entrar aqui E aqui ó E aqui embaixo Eu posso botar mais cola Porque aqui é pra prender A minha tira Então aqui embaixo Vamos colar E aqui é só um pouquinho De cola quente Pra tiara poder A tiara tem que caber aqui Tá gente? Ó Nesse Nesse buraquinho Aí eu fiz essa medida Cabem oito tiaras Se você quiser aumentar Aumentar o comprimento da saia E ela dá certinho Com a tira das Dos laços Não ficou uma coisa Ficou tudo certinho Então vão caber Oito tiaras e vários laços Então só com cola quente Tá dando pra entender? Então vão ficar vários São oito na verdade São vários São oito Uma peça super rápida Eu nem tô costurando Viu? Passando cola quente Que cola mais rápida Nessa colagem Eu preciso de uma Cola mais rápida Já tô acabando E hoje Quem ficar comigo Até o final Tem sorteio de recortes Da Kauai Já vou passando pra vocês Que a pergunta é difícil Tá? É difícil? Então Vão preparando aí A cartela de vocês Da Santa Fé Quem avisa Quem avisa amigo É Sobrando aqui Esse excesso Esse excesso A gente pode cortar A gente pode cortar Vou cortar aqui o excesso Então a gente Então a gente Então a gente tem que pensar Então a gente tem que pensar Nas cores Olha que eu falei assim Gente, dourado com chifre do unicórnio Então eu vou colocar Essa fita dourada Ela tem um centímetro Pra fazer referência Ao chifre do unicórnio Aqui no meu cinto O que vocês acharam? Legal, né? Aí eu vou botar Bastante cola quente Ó Pro meu cinto Ficar lindo E a medida Desse cinto Dessa fita É a mesma Da medida Do cinto Do feltro Tá? Olha Aí escondeu Tá vendo Aquele acabamento Que tava meio estranho Escondeu Olha que coisa Mais unicórnia Olha só Azul Com lilás Com eles Coloridinhos Aqui Quem gostou Coração? Eu vou botar As tiaras Aqui pra vocês Verem Tem uma tiara Aqui, ó Ó Elas cabem Super lindas, ó Aí vai até Aqui embaixo De tiara Deixa eu botar Que tava na outra Deixa eu botar Aqui Eu até tinha Uma tiara De unicórnio Mas não sei cadê Ó Tá vendo? Ó Olha que legal Que fica Parece que foi um vestidão, né? E aqui Cabem os laçarotes, ó Ai, peraí Aqui Nessa tirinha aqui do lado Cabem os laços Então aqui cabem vários laços Ó Tá vendo? Cabem vários tic tacs Aqui é assim Incontáveis a quantidade de laços Só as tiaras que são oito A medida pra oito tiaras Não é minha ferreira Muito linda essa peça Quero ver todo mundo fazendo Pra filha, neta, sobrinha Pra vender E aqui, assim Eu pensei em botar um Um mini pompom Só pra dar aquele acabamento final Né? Na peça Fica tipo um cola Com cola quente também Vou botar rapidinho aqui Um mini pompom Ó Está prontinha a nossa peça E aí, gostaram, pessoal? Agora eu vou fazer um sorteio Pra quem ficou comigo Nessa linda live Vocês estão preparadas? Estão preparadas? Ah, gente Também quem puder seguir Marcela Cruz Arte em Feltro No Instagram Ateliê Flor de Elis Feltro No Facebook Eu sou Marcela Cruz, tá? Adorei muito estar com vocês hoje Agora tem um sorteio Tchan, tchan, tchan Lindo A Erika Sena amou Viu, Erika? Obrigada, Erika Pela presença Ó Deixa eu falar pra vocês Cadê meu papelzinho? Eu tô igual o Dotan Peraí que eu tô com papelzinho aqui Meu papelzinho Tô igual o Faustão Ó Queria fazer um agradecimento Para o EscoladeFeltro.com.br Meu parceiro Vou lançar até o final do ano Cinco projetos lá Tá? Quero todo mundo lá Acessando o site da Escola de Feltro Handicola Meu parceiro Quem gostou Das estampas lindas Maravilhosas O Candy Color Todas as gamas de cores Incríveis Da Santa Fé Pode comprar pelo site Da Artee.com.br Ou procurar no site Da Santa Fé E procurar uma consultora Que mora perto de você Pra você estar comprando com elas Tá bom? E agora vai ter o sorteio De recorte da Kawai Ah, eu queria mandar um beijo também Pra duas artesãs Que estão fazendo aniversário hoje Lá da Santa Fé É a Julie Aide Boaventura E a Roberta Rinaldi Tinha montado aqui Parabéns, amigas Ó Feliz aniversário Curtam bem o dia de vocês São muito especiais Sou fã de vocês Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não, só isso Agora é a pergunta Não é uma pergunta fácil Tá? Vou lá Estão preparadas? Tchá, tchá, tchá Então Vamos lá, hein, gente Quais os três últimos números Do nosso catálogo Da Santa Fé Do composé Amarelo Da linha Color Baby Amarelo Da linha Color Baby Os três últimos números Do composé Amarelo Da linha Color Baby Vamos ver Vamos ver Gente, eu achei essa difícil, hein? Roberta Feliz aniversário Sou sua fã Curta o seu dia Você e sua irmã gêmea Achei demais Ela é a sua cara Santa Fé top Top, top, top Muito top, gente Eu quero E aí, gente? Cadê? Ó, Elaine Fagundes Feliz aniversário Adiantado É amanhã Ó, meu ateliê As bagunças ali Não quero nem mostrar muito Érica, você é ótima também Seus trabalhos são lindos 510 Larissa, não sou eu Que dou a resposta É o escritório Da Santa Fé, tá? E aí, Santa Fé? Já temos vencedora? Hein? Adriana Mira Ganhadora Adriana Mira Parabéns pra todo mundo Que ficou comigo aqui Priscila, pensei que tivesse sido você Foi por pouco Adriana Mira Parabéns Obrigada a todo mundo Por essa live maravilhosa Ó, todo mundo que fizer É só marcar meu nome Santa Fé Tá bom? Vamos usar a criatividade, tá? Milhões de beijos, gente Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau